Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com o engenheiro Arthur Mourão. Nós vamos falar sobre a construção do J2, não é? É isso? Isso, uma réplica. Uma réplica do J2 e também vai ser o Abracomp 1. Vamos lá, Mourão. É seu. Bom, para quem não sabe, a gente está construindo um avião num grupo da Abracomp, a associação nossa da Abracomp. E a gente escolheu uma réplica do J2, que ele é o Taylor J2. E depois ele deu origem ao Piper J3, Piper Cub. E nós vamos começar a falar alguma coisa em relação à construção do avião. Então vamos começar aqui pelo corte dos tubos, né? São todos etiquetados, de acordo com o desenho, que eu vou mostrar depois. Então são todos cortados, né? E aí a gente começa a fazer aqui a montagem do gabarito, tá? São feitas duas laterais num outro gabarito. Pode até mostrar lá, Satiago. Quer dar uma olhada lá de perto? Aqui são feitas as duas laterais, né? Nesse gabarito e saem essas duas laterais, tá? Feitas as laterais, quer mostrar um detalhe aqui da solda? Fica melhor mostrar o detalhe, né? Da solda, tudo. Tudo preparadinho aqui, né? Aí a gente leva essas laterais aqui pro gabarito. Que chama gabarito de fechamento. Aí é feita a montagem, ela já tem o alinhamento, né? E aí a gente começa a colocar as diagonais do fundo, né? E vem em seção. Aí é feito aqui um travamento aqui com o gabaritano. Coloca aqui as travas, né? E aí faz o fechamento da parte de cima. E depois vem a parte da cabana aqui, tá? Que faz o fechamento da cabana. Aqui é essa parte do gabarito, é montado lá e faz o fechamento da cabana. Bom, feito isso, nós vamos tirar aqui essa peça aqui, tá? Que é uma peça pronta da fuselagem, tá? Já pintada, né? E aí, depois de feito isso, começa a fazer as montagens. Pra entelar o avião. Então, é feita a montagem aqui do macaquinho, do estabilizador. Aí é colocada toda a parte aqui da sua arma, os comandos, né? Comando de profundor, aqui vai o lanche, né? E faz toda essa montagem. Feito isso, o avião tá pronto aqui de fuselagem pra ser entelado, tá? Bom, Morão. Essa é a parte de fuselagem. Morão, me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Com que motor vai voar esse avião? Esse motor vai ser um Volkswagen 1900, tá? Um 95.5 de cilindro, que é o cilindro do 1600 e o virabrequim 82 milímetros. Ótimo. Tá? Ótimo. Ele vai dar 50 HP a 2.900 RPM. Maravilha. É o motor ideal pra esse avião. Não é um avião pra grandes subidas, tá? É velocidade de cruzeiro de 70 milhas por hora, tá? E STOL 28, 30 milhas. Então, é um avião pra brincar. É um avião pra se divertir, né? É como a mamãe fala, né? É voar bem baixinho e devagarinho. Isso. Perfeito, Morão. Vamos lá agora no gabarito da parte do empenagem. Isso. Esse gabarito aqui é o gabarito do estabilizador. Quer mostrar aqui mais de perto? Pronto. Esse é o gabarito do estabilizador. E aqui são as nervuras. Elas vão ser montadas, né? No caso, deixa eu pegar uma nervura aqui pra vocês verem como é que é. É feita. É feita a montagem aqui da nervura, né? E depois é feita a soldagem, tá? Tá, Morão. Me diz uma coisa. Quanto fica essa estrutura pronta ao peso? A fuselagem montada, pronta pra empelar, ela vai ficar na faixa mais ou menos de uns 55 quilos. Com asa e tudo ou só o charuto? Não, só o charuto. Só o charuto. O avião pronto vai ficar com 280 quilos. 280 quilos. Mesmo vazio, né? Então, um avião super leve. Super leve. Super leve o avião. Não, maravilha. Morão, eu queria agradecer a sua atenção, tá? Mais uma vez. O Morão é um dos diretores da Abracomp. Estamos aí lutando pela aviação experimental e aviação comercial homologada no Brasil. E estamos aí lutando, como diz o pessoal, remando contra a maré. Mas como todo piloto e aviador e simpatizante é teimoso, vamos continuar remando. Morão, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde pra vocês também. Boa tarde.